Música Olá, o Universal.org tem uma pergunta pra você. Você perdoaria a traição? Bom, nós estamos fazendo essa pergunta porque existem muitos casos de famosos que foram traídos e mesmo depois de muito tempo ainda são lembrados com certa mágoa. Mas olha, nós preparamos uma matéria com 5 motivos bíblicos para perdoar a infidelidade. Vale muito a pena conferir, viu? Você tem cuidado do seu interior ou tem dado ouvidos às opiniões alheias e não tem se preocupado com o que é mais importante, hein? Veja o que aconteceu com uma mulher em São Paulo que, influenciada por um comentário de mau gosto, perdeu a própria vida. A novela Os Dez Mandamentos da Rede Record vem ganhando cada vez mais espaço na casa dos brasileiros. E olha, produção impecável, histórias inspiradoras, são apenas algumas explicações para os altos entes de audiência e também para a popularidade nas redes sociais. Veja uma pesquisa muito interessante feita por um portal de notícias sobre a novela. Bom, depois de ler as nossas matérias, não se esqueça de deixar um comentário com a hashtag Minuto da Redação. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!